Alô pessoal Boa noite Vamos iniciar mais uma live aqui Continuar Nossa pintura né Vamos continuar com a nossa pintura Só vou compartilhar com as pessoas aqui no grupo Vamos dar continuidade Nosso trabalho aqui Vamos começar com as pessoas aqui no grupo Boa noite pessoal Vamos dar início a mais uma live Vamos continuar Vou ligar esse PC aqui Então Isso aí Esses pincéis aqui Eu nem passei uma água neles Vamos deixar eles aqui mesmo Só um minutinho tá pessoal Passa uma água rapidão Esses pincéis aqui Enquanto o pessoal vai chegando aí Tá bom Deixa eu dar início a nossa live TEM TEM Bom, vamos lá, né? Vamos ver quem que tá aqui, chegou, já tá online. Irene de Souza, boa noite, seja bem-vindo, Irene. Irene Reinaldo Galvão, boa noite, professor Panamirim, Rio Grande do Norte. Bem longe, hein, pessoal? Rio Grande do Norte, hein? Francisca Helena Formolo, boa noite, boa noite, Francisca, seja bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ligar esse PC. Então vamos dar início. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir as fotos aqui. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, eu vou dar uma aumentada um pouquinho nessa árvore. Vou deixar o tronco um pouquinho mais largo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um pouquinho de estilo de grampardo. Tenho um pouquinho aqui de sombra queimada. Eu vou pegar um pouquinho de sombra queimada, tá bom? Um pouquinho de sombra queimada. Vou colocar aqui na paleta aqui, um pouquinho de sombra queimada. Eu vou pegar um tom um pouquinho mais azuladinho, pra dar uma esfriada, né? Pra não ficar tão marrom. Deixar mais assim, frio, né? Então eu posso usar um gris de panho, posso usar um violeta. Aqui eu tenho aqui na paleta, azul da Prus. Vamos pegar esse aqui mesmo. Então eu vou colocar um pouquinho de azul da Prus. Vamos colocar um pouquinho de azul da Prus aqui. Então eu vou acrescentar um pouquinho de azul da Prus. Colocar um pouquinho de azul da Prus. Pra gente trabalhar aqui. Azul da Prus. Coloquei um pouquinho. Aí eu vou pegar também um tom mais claro. Vou pegar um... Pra misturar aqui o branco, né? A gente usa o branco pra... Pra colocar, fazer as misturas, né? Então o branco vai em tudo. Vou colocar um pouquinho de branco também aqui. Então vamos acrescentar um pouquinho de branco. Também, né? Colocar um pouquinho de branco. Deixa eu... O que mais? Deixa eu ver quem tá online aqui. Não sei se que ele não é formoso. É isso aí. Então vamos continuar. Vou pegar um pouquinho de branco. Já coloquei aqui. Vou pegar um pouquinho de azul celeste também. Um pouquinho de azul celeste. Um azulzinho um pouco mais claro, né? Então vamos colocar um pouquinho de azul celeste também. Um pouquinho de azul celeste. O que mais? Vamos agora colocar algumas cores mais quente. Um tom mais vermelho, amarelo. Né? Então vou pegar um pouquinho de... Deixa eu ver aqui. Amarelo, amarelo. Vou colocar um pouquinho de amarelo ocre. Então vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo ocre aqui também. Né? Então vamos colocar um pouquinho de amarelo ocre. Um pouquinho mais de amarelo ocre também. O que mais? Um pouquinho mais de amarelo ocre. Foi aí. Eu vou... Vou trabalhar mais no tronco dessa vegetação. Deixa eu pegar as fotos aqui, pessoal. Eu tinha mandado mensagem ontem para a cliente. Para ela encaminhar mais umas fotos. Ontem não. Foi ontem de ontem, na última live, né? Para ela encaminhar umas fotos do silo. Onde tem mais detalhes. Para a gente começar a detalhar mais aqui, né? Porque a foto que eu tenho aqui, ela não mostra todos os detalhes. Então ela encaminhou várias fotos ali. Depois a gente vai pegar essas fotos ali. Para a gente começar mais a trabalhar nos detalhes. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou abrir o WhatsApp aqui, pessoal. Cadê? Deixa eu ver aqui. Muita mensagem aqui. Deixa eu ver. Só abrir a mensagem aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, sim. Tem aqui. Tem mais fotos aqui. Eu vou salvar tudo em uma pasta ali, pessoal. Não é do trabalho. Para a gente ver. Ah, sim. Tem mais definição. Tem mais definição. Então vai ficar bom para a gente pegar detalhes, né? Deixa eu salvar mais uma aqui. Baixar essa aqui também. E também. Essa também bastante foto, né? Baixar todas as fotos. São várias fotos ali. E aí a gente vai começar a detalhar. Vou baixar uma por uma, tá, pessoal? Tem muita foto, hein? Essa tá bacana. Tá bem parecida com... Tá ali, ó. Vende. Ah, bacana. Tá legal. Mandaram muita foto. Tem umas 30 fotos aqui, pessoal. Vai ficar bacana, hein? Bacana. Então é isso aí. Tem bastante fotos, né? Que o cliente mandou aqui. A cliente mandou. Então agora vai ficar bom. Deixa eu ver quem tá aqui. Valéria Vaz de Oliveira. Boa noite, professor. Paraná aqui também. Amo pinturas. Passo em tecido. Eu já pintei em telas também. Valéria Vaz de Oliveira. Do Paraná, Valéria? Que região do Paraná você é? Qual lugar que é? A cidade? Eu também sou aqui do Paraná também. Rafael Alexandre. Boa noite, Márcio. Estou querendo começar a pintar telas em acrílico. Você indica tintas boas e algum produto para ajudar elas a secar de mais lento? Então, eu gosto da tinta Corfix, tá, pessoal? Eu vou falar aqui para responder o Rafael Alexandre. Alexandre, Rafael. Rafael Alexandre. Rafael Alexandre. Então, eu gosto de tintas acrílicas da Corfix e para demorar um pouquinho em retardar a tinta, eu uso o Medium Acrílico. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Medium Acrílico. Ele dá uma retardada na secagem da tinta. Então, eu gosto de usar o Medium Acrílico, tá? E tintas acrílicas eu gosto Corfix, mas pode ser outra também. Tem as tintas importadas, né? Tem outras tintas, mas eu gosto das nacionais mesmo. É boa. Uma boa qualidade, né? Então, vamos lá. Eu coloquei um pouquinho de amarelo ali também. Vou pegar um pouquinho de vermelho, pessoal. Um marronzinho. Então, vou colocar mais algumas coisas na paleta. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de... Aqui. Aqui eu tenho um pouquinho de vermelho francês. Vou colocar um pouquinho de vermelho francês também para a gente misturar. Tem um amarelo ocre. Então, tá bacana aqui. Então, vamos começar a trabalhar, então, na parte do... Da figueira ali. Vamos trabalhar naquela figueira. Deixa eu fechar essas telas aqui. Um monte de tela aberta. Vamos trabalhar na figueira aqui. Bastante detalhe, hein? O cliente mandou a figueira. Vamos começar a trabalhar. Deixa eu ver quem está aqui. A Cleo Lima. Boa noite, Márcio. E a todos. Obrigado. Seja bem-vindo, Cleo Lima. Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui meu banquinho do lado. Para não atrapalhar vocês aí, né? Posso ficar aí na frente atrapalhando, né? Vou pegar um pouquinho de água aqui. É tinta acrílica, né, pessoal? A gente, então, usa uma aguinha. Então, eu vou começar aqui a trabalhar nessa parte do... Dessa figueira, né? Tem uma figueira bem grande aqui, gente. Então, a primeira coisa, eu vou deixar ela mais grossa. Deixar mais encorpada. A cliente falou para deixar mais encorpada. Que ela é bem mais robusta, né? Vamos deixar aqui. Vamos abrir aqui. Deixar um pouquinho mais encorpada. Aqui. Então, vamos aqui também, gente. Vamos... Engrossar mais aqui. Deixar ela mais encorpada, né? Mais escuro. Eu estou usando, pessoal, aqui um pouquinho de... Azul da Prússia com terra de sombra queimada. Azul da Prússia com terra de sombra queimada. A gente deixa... O tronco aqui... Deixa o... Mais escuro, né? A gente consegue escurecer o marrom. Então, tranquilo. Deixa eu olhar no celular, porque... No celular, a gente vê os detalhes. É melhor, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos continuar aqui. 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 São de foto. A gente mandou. O cliente mandou... Não entendi agora por que esse carro. Vamos abrir aqui a imagem. Deixa eu pegar a imagem aqui, tá pessoal? Eu vou abrir a imagem aqui. Da paneira. Aí. Então vamos lá. Então vamos lá escurecer a paneira. Então eu vou pegar aqui. No tronco. Tem algumas profundidades. Esse tronco aqui vai ser bem grosso. Vamos deixar ele mais grosso aqui. Que eu estou olhando na imagem. Vamos escurecer ele mais. Eu vou deixar mais escuro. Algumas fissuras. Vamos deixar aqui mais grosso. E agora nós vamos começar. Trabalhar nessa parte do tronco. Fazer casca. Deixar mais espatulado. Mais manchado. Dá essa sensação de textura, né? Criar umas texturas aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Aqui, gente. Nós vamos trabalhar com bastante tinta, tá? Deixar mais cascudo. Pra gente conseguir, assim, mais volume. Pra gente criar textura, né? Da casca da árvore, do tronco. Aqui tem que ser bastante texturado, assim. Bastante volume de tinta. Pra gente conseguir esse efeito aqui de texturizado, né? Aqui nós vamos trabalhando na parte do tronco. Deixar ele mais imponente, né? Como é uma árvore... Imponente. Figueira, né? Ela não pode ser muito... Nada... Muito fininha, né? Tem que ser uma coisa mais robusta. Vamos trabalhar nessa parte aqui. Vou engrossar esse tronco. Isso aí. Nós vamos... Trabalhar na parte do tronco aqui, né? Também, ó. Nós vamos... Vamos engrossar esse tronco. Né? Vamos trabalhar nessa parte desse tronco aí, gente. Então, é isso aí, pessoal. Pra você que não é inscrito no canal aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal aí, ativa as notificações aí pra você receber conteúdo aí, que eu sempre tô fazendo live aí, tô compartilhando aí, tá bom? Essa é uma tela grande, mas não dá pra aproximar muito pra vocês verem os detalhes, tá? Essa aqui é uma encomenda, mas geralmente eu faço telas pequenas, e aí eu coloco a câmera bem próxima ali, onde você vê toda a mistura de cores e consegue ver os detalhes, tá bom, pessoal? Mas é... Assim que eu terminar essas telas aqui, já vai ter mais aulas passo a passo. Eu vou colocar... Filmando a paleta, mostrando mistura de cores, tá bom? Isso aqui é uma encomenda de clientes aí. Eu já aproveitei também, já fiz uma live aí pra compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal, agora nós vamos ter que jogar um tom mais acinzentadinho. Eu vou pegar um pouquinho de azul hortência, ou azul celeste, tá bom? Um pouquinho de azul celeste, sombra queimada. E branco. Fazer um tom mais acinzentadinho. Com esse tom, nós vamos trabalhar em parte de iluminação. Vamos deixar algumas partes mais claras no tronco, né? De ter uma incidência maior de luz. Detalhes aí. Vamos trabalhar nessa parte aí. E aí? Eu vou... Eu vou... Com esse tom mais acinzentado... Eu vou agora... Colocar a luz, né? Deixar o... Algumas partes mais claras, tá bom? Nós vamos deixar uns... Nós vamos detalhando mais, né? Colocando luz em algumas partes. Nós vamos... Nós vamos... Marcando... A gente quer um... Clarear, né? Deixar um pouquinho mais iluminado, né? Também... 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 Eu vou pegar um tom mais escuro... Vou marcando essas partes mais escuras, né? Aqui a gente já... Marcou... Mais ou menos um leve formato. Eu vou pegar... Agora eu vou trabalhar um pouquinho nessa árvore aqui, tá bom? Eu vou pegar alguns pincéis aqui... A gente já vim trabalhando nessa árvore aí... Eu vou pegar aqui... Cores escuras... Para a gente fazer parte de fundo, né? Eu vou pegar aqui, pessoal... Geralmente... Eu gosto de usar um verde escuro... Que é o verde V-Si... Ou V-Si-E... Se vocês acharem melhor a palavra aí... Tem gente que fala verde V-Si-E... Verde V-Si... Né? Não sei qual que é a pronúncia correta... Se é verde V-Si-E ou verde V-Si... Mas eu falo verde V-Si-E... Tem pessoas que falam verde V-Si... Então, tranquilo... Bom... Vou pegar aqui... Geralmente eu gosto de jogar... Carmin com verde V-Si... Para fazer o escuro... Então eu vou colocar aqui Carmin... Né? Vou colocar um Carmin... Com verde V-Si... E nós fazemos o escuro... Vou pegar um pincel aqui... Para fazer... Acho que eu tenho um pincel... Arredondado... Para fazer as folhagens, tá? Eu gosto desse pincel aqui... Tá bom? Esse pincel arredondado aqui... As pessoas chamam ele... De língua de gato... Tá bom? Eu gosto desses pincéis aqui... Então vamos lá? Então agora nós vamos começar... Trabalhar no tronco... Então eu vou pegar aqui... Ó... Verde V-Si... Carmin... Carmin... Verde V-Si... Um pouquinho de azul... Então vamos trabalhar no tronco... Vamos trabalhar nessa árvore aqui... Bem escura, gente... Vamos deixar ela bem escura, né? Vou subir aqui... Ficar bem mais... Robusta... O cliente quer que fique bem imponente, né? Vamos... Descer mais... Subir ela aqui, ó... Deixar ela mais imponente... Vamos... Passar uma tinta aqui... Deixar ela bem escura... Também nas pontas, ó... Como aqui nós vamos... Escurecer toda essa parte aí... Vou pegar mais um pouquinho de tinta... Então eu estou usando verde V-Si... Carmin... Um pouquinho de vermelho... Vermelho... Carmin, né? Desculpa... Carmin que é o vermelho... Verde V-Si... E um pouquinho de azul da Prússia... Aí a gente faz o tom mais escuro... Vou abrir essa árvore aqui... Deixar ela bem imponente... Vamos deixar ela bem imponente, tá? Vamos fechar mais aqui... Está bem ela... Está bem ela... Está bem mais escuro, tá, gente? Vamos escurecer bem... Vou colocar mais um pouquinho de azul da Prússia... Pessoal... Como o azul da Prússia acabou... Vamos pôr mais um pouquinho de azul da Prússia... Tem meu azul da Prússia... Foi azul da Prússia ou violeta? Foi a Prússia mesmo que está lá atrás... Vou pegar aqui um pouquinho de azul da Prússia, né? Vamos acrescentar mais azul da Prússia... Para a gente escurecer mais alguns cantos... Vamos lá... Tem que estar lá... Branca, Santos... Boa noite a todos... Apucarana, Paraná... Apucarana... Próximo aí, né? Assim... Próximo o estado, né? Mas é... Apucarana é... Para aquele lado... Que é para o lado de Londrina... Para esse lado aí... Ô, Branca... Acho que é para o lado de Londrina... Para lá, né? Não sei... Eu estou aqui mais para o lado de Cascavel... Aqui... Pós-Iguaçu, Cascavel... Vamos aí, pessoal... Continuar, né? Vou pegar aqui, ó... Carmin... Azul da Prússia... Verde Vecina... Essas misturas aí... Nós vamos... Trabalhar nas folhas, né? Deixar aqui bem escuro... Vamos escurecer aqui... Opa, aceito... Opa, aceito... Obrigado... Tomar um chá aí, pessoal... É perto de Maringá... Ah, pertinho... Dá uns 300... Maringá vai dar uns... 300 quilômetros de Toledo aí, né? Uns 300 quilômetros... 300 e pouquinho... Tem parente aí na região... Na verdade, meu pai é de... Paranavaí... Meu pai é de Paranavaí... Não sei lá... Vamos lá, gente... Vamos trabalhando aí... Bastante detalhezinho, né? Vamos... Vamos... Saber mais escuro... Depois a gente vai detalhando... Vai ficar bonito, pessoal... Depois de pronto... Depois de tudo pronto... Aqui vai ficar bom, né? Vamos pincelar aqui... Tá bem... Tem umas folhinhas... Depois a gente vai jogar uma... Por cima... Depois nós vamos jogar uma luz, né? Um tomzinho mais claro... Vamos aí, né, gente? Apurecendo aqui nessa pintura... Vamos lá... Vamos lá... Vamos continuar aqui... Pincelando aqui... As partes aqui... Vamos fechar aqui... Deixar bem escuro... Depois se precisar... A gente só dá umas pinceladinhas... Marcando aquelas entradas de luz ali... Que tem alguns pontos, né? A gente rebate por cima a luz no fundo, né? Aqui mais... Vamos lá... Vamos continuar aqui nessas partes aqui... Mais azul... Carmin... Verde Vecir e Azul da Prússia... A gente está mais escuro... Nós vamos... Trabalhando toda essa parte, né? Marcando todo escuro... Pincelando aqui... É muito detalhe, né, gente? Bastante coisinha... Vamos continuar aqui... Para cá também, né? Vamos preencher aqui... Vamos lá... 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 Também. Vou deixar mais escuro, depois a gente clareia. Vou deixar mais escuro. Vou deixar mais aqui. Vou deixar mais escuro aqui. Exceto essa parte, né? Também. 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 agora e aí e cá e aí Bom, estou bem inflandosa na árvore. Bom, agora nós vamos jogar um tom mais claro, pessoal. Vamos jogar uma luz por cima. Eu vou fazer um tom clarinho para a gente iluminar, né? Domingo Sávio, boa noite. Boa noite, Domingo. Seja bem-vindo a mais uma live. Vamos continuar aqui o nosso trabalho, né? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho mais de... Esse verde, ver se... Um pouquinho de ocre. Mais marrom. Jogar sombra queimada na mistura. Mais sombra queimada. Mais de branco. Isso aí. Vamos pegar esse tom aqui. Vamos iluminar aqui. Então, eu misturei aqui verde, ver se, azul celeste, sombra queimada e branco. Aí, com esse tom aqui, nós vamos... Clarear de cima para baixo. Vamos começar mais do lado direito, né? O lado mais iluminado. E vamos clarear aqui. Não vai nem aparecer. Vai. Vou ficar em pé aqui, pessoal. Ficar em pé para trabalhar melhor, para mim ver aqui. Por causa do reflexo. E aí, vamos começar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. vamos jogar esse tom aqui já clareando a copa da árvore aqui principalmente a parte direita aqui, o lado direito é bem mais iluminado, né? vou pegar um pouquinho mais sombra queimada pra gente misturar aqui mais sombra queimada vamos acrescentar um pouquinho mais sombra queimada aqui pra gente deixar esse tom bem queimadinho, mais amarronzadinho as folhas vamos lá acrescentar sombra queimada aqui na mistura vamos acrescentar aqui vai ficar o a parte superior mais escura a parte mais clara desculpa que a parte de cima pessoal, ela recebe uma incidência maior de luz então a gente tem que sempre na parte mais superior bem claro, tá? então vamos pinceladas curtas e aí nós vamos trabalhando aqui nessa parte do tronco das folhas desculpa jogar mais clara aqui pra esse lado direito deixa eu tentar dar um zoom ali pra ver se não sei se vocês vão conseguir ver também, né? pega muito brilho, né gente? depois vocês vão ver os detalhes aí eu vou pegar um tripé ali gente vou pegar um tripé ali eu vou colocar bem próximo só pra vocês verem os detalhes das folhas como é que tá ficando, tá? só um minutinho pegar um tripé ali tá 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 hum tá 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 o cartão é mais próximo aqui que é melhor para vocês visualizar a sua mente e até uma bagunçadinha aqui vou colocar a forma aqui para ver se consigo achar um ângulo melhor para vocês verem aqui vamos lá só ajeitar aqui pessoal muito brilho né aqui para cá já dá para ver ó está vendo como é que está o tronco pessoal olha o tronco da árvore aqui ó para vocês conseguirem os detalhes escuro aqui é melhor para vocês verem né então vamos lá gente eu vou continuar aqui tá estamos aqui ó pega aqui ó aqui são as cores que eu estou usando ó começando com um tom mais escuro tá vamos pegar esse tom mais escuro aqui um pouquinho mais de marrom eu jogo marrom aqui sombra queimada no verde mas é marronsadinho porque a vegetação pessoal a gente tem que entender o seguinte está escuro aqui né a vegetação ela tem é folhas secas né tem folhas secas tem poeira né se for numa estrada de terra você olha sobre as folhas em cima é pura poeira então fica marronzadinho né amarronzadinho às vezes porque tem folhas secas e outro fator também que a poeira então a gente tem que imaginar tudo isso aí tá então as cores tem que ser mais amarronzadinho mais neutro fica mais natural aproxima do natural tá aqui então vamos pincelar bastante depois a gente só joga uma luz por cima né a princípio é isso aí bem escuro né vamos jogar bastante luz mais amarronzado bem nós vamos trabalhando aqui nas folhas vamos deixar bem bacana né pessoal tem que ter bastante paciência viu bem devagarzinho no mínimo detalhe né detalhando bem a gente vem com então mais claro o que tem um pouco mais de escura o verde vc com carmin de azul da prússia por baixo aí vamos marcando esse escuro por baixo por cima clareando essa parte aqui ó e aí nós vamos Cléo Lima moro em Goiânia Goiás seja bem vindo Cléo Lima pessoal e o restante de vocês aí pessoal quais são as regiões aí vai falando aí pessoal as regiões que vocês são só para gente conhecendo né ver da onde que é a audiência nossa aí onde vocês estão assistindo aí tá bom comentando aí gente Cléo Lima e a de Goiânia Goiás mas aí tinha mais outros ali deixa eu ver aqui tinha de Apucarama né a Blanca né a Blanca é de Apucarana tem mais aí Domingos Saves é da Bahia né Domingos acho que é Bahia né Domingos e aí e aí e aí eu vou jogar um clarinho por cima eu gosto de jogar um pouquinho de marrom também eles tem aqui o retrato desenho São Paulo o Nelson Ornelas é a de qual que é, de onde que é, deixa eu ler aqui, eu estou bem longe aqui pessoal, deixa eu chegar próximo aqui Alagoinhas Bahia, nossa que longe Domingos Sábado também é daí, né Domingos da Bahia também, né Domingos é isso aí, vamos jogar aqui por cima mais luzes, né, vamos trabalhando tudo aqui, ó por cima e aí bastante detalhe, né pessoal essa paisagem aqui é muito muito detalhe mas vai ficar bonito, viu depois de tudo trabalhado detalhado, vai ficar bacana vamos lá pessoal, tá, como é que tá tá chovendo aí na região de vocês aí tá frio, como é que tá esses dias aqui deu uma chuvinha, tava chovendo até bem aí agora deu um, esfriou para ele chover, esfriou, tá bem friozinho assim bem gostoso tô de bermuda aqui, tô de blusa, meus pés tão gelados, pessoal, tá bem gelado mesmo, bem frio bem friozinho assim, né, fresquinho tá gostoso nós vamos conhecer ok opa, tela tá balançando ali vai ficar bonito, hein gente, tô gostando tô gostando do resultado coloquei um monte de tinta na paleta ali até sobrar tinta, hein também nas pontas, né aqui nas pontas, não, aqui por baixo aqui, jogar um pouquinho para não ficar totalmente escuro, né nós vamos clareando mais, né eu tenho que trabalhar nessa grama aqui que eu coloquei muito verde aqui, ó um pouquinho mais claro um pouquinho mais claro um pouquinho mais claro, vamos jogar por cima Cleo Lima Goiânia tá quente, né Cleo tá bem fresquinho, Nelson aqui muito frio o Nadson, né Nadson ele falou que tá frio na Bahia, né a Lagoinha tá friozinho Goiânia tá quente Retrato São Paulo então vamos lá vamos jogar um tomzinho mais claro por cima, gente só por nas pontas, assim só fazer um silhueta, né só nas pontas, assim por cima foi só nas pontas, gente também também nas pontas também nas pontas vamos clareando mais de leve aqui deixar assim bem bem clarinho nas pontas, né então vamos lá toda essa parte aqui no desenho ela tá bem clara na imagem, na fotografia tem uma incidência de luz bem maior aqui a gente tem que colocar essa luz ali vamos colocar essa luzinha aqui essa luz pegar um pouquinho de mais marrom também deixar mais claro uma queimada branco bem marronzadinho que eu sou mais puxado para o marrom fica bem mais bonito agora que eu lembrei que eu errei essa luz aqui esse tronco aqui eu tenho que iluminar mais para o lado direito na verdade depois eu acerto aqui a luz tá pegando todo o lado direito lá no silo então eu tenho que clarear mas aqui tá meio azuladinho depois eu jogo uma luzinha mais intensa ali para acertar, né não tem problema não nas pontas variando também por cima mais ocre com um pouquinho de marrom nesse verde né um pouquinho mais de branco aí a gente vai fazendo essa essa luz iluminação aqui, né jogando por cima despontas nós vamos trabalhando aqui, né praticamente essa live pessoal nós vamos ficar live toda só nessa árvore só detalhando ela em cima tá ficando bonito tô gostando nós vamos trabalhando bem nos detalhes, né entioca marronzinho, né um pouquinho mais de branco deixa eu ver se na sombra, né dá pra ver bem então vamos lá por cima por cima as partes aqui por cima nós vamos deixar toda iluminada, né e aí nós vamos montando essa copinha de ar pessoal marcando a luz tudo por cima só nas pontas ó deixando toda toda a ponta opa toda a ponta mais iluminada assim né aqui também e aí nós vamos trabalhando aí nos detalhes quantas horas deu de live uma hora foi uma hora de live passa rápido né gente passa rápido que a gente nem vê mais de branco você que a gente dentro eu é é muito e tô Um clave por cima, um clave por cima, né? Olha lá, bacana. Já estamos definindo já a copa da árvore, né? Já deu uma boa definida. É isso aí, né? Agora eu vou ter que pegar essa tinta aqui, eu vou ter que usar no gramado. Eu não vou deixar esse gramado pronto porque é muito grande esse campo aqui, essa parte, né? Mas eu vou ter que usar porque não é muita tinta, né pessoal, que sobrou ali. Deixa eu puxar aqui para a câmera mais distante agora. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ajustar a câmera, tá pessoal? Agora nós vamos trabalhar mais distante lá. Vou abrir mais um pouco aqui. Foi. Foi. Vamos trabalhar agora no silo, ali nos detalhes, né? Aproveitar a tinta. Então vamos lá. Deixa eu pegar esse outro banquinho para me sentar e esse que eu vou colocar a paleta. aqui. Deixa eu ver aqui que nós vamos mexer. Vou pegar um pincelzinho leque. Opa. Eu vou dar uma olhada na foto lá, ver o que que é. Acho que é campo, né? Temos que mostrar na frente do silo. Tem um milho aqui, tem uma cerquinha que na outra foto não aparece a cerca. Tá à noite, né? Vamos aqui na frente. É lavoura, tá gente? Então nós vamos ter que fazer uma parte mais verdinha, mais marrom, né? Vou pegar um pincelzinho leque. Vou pegar aqui. Aí. Vou fazer como se tivesse colhido já o milho, alguma coisa assim, sabe? Fica mais. Então vamos trabalhar nessa parte aí. Aproveitar o tom aqui. Temos bastante óculos, né? Temos bastante óculos, né? Aqui a noite vai ficar bem escuro isso aqui. Vamos deixar mais... Vê aqui o negócio aqui. Vamos continuar aqui, né? A Branca falou, Branca Santos, aqui perto de casa tem um silos parecido com esses aí. Tem aí, Branca, perto? Que legal. Aqui vai ficar bacana depois de tudo pronto, né? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Irine Tancon, sou de Curitiba, Paraná. A tela está ficando show. A Irine é de Curitiba, né? Obrigado. Próximo aí, 500 quilômetros de Toledo, né? Vai ficar bonito, viu? Irine, a tela vai ficar bonita. Vamos lá. Então vamos pegar aqui... Deixar mais frio essa cor. Deixa eu pegar um pouco mais de... ... 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